Foi mais fácil do que eu imaginava, cara. Eu consegui, deu certo, ela topou. O que ela topou, Fabinho? Ah, ser cúmplice, cara. Sabe aquele lance que você me falou de gostar das mesmas coisas? Então, cara, foi divertido a beça tirar essas fotos, cara. Foi muito legal, você tinha que ver. Eu tô vendo, Fabinho. E depois, Dado? E depois? E depois da cumplicidade? Chegou a hora da conquista. Cara, conquista, essa é a parte mais difícil. Eu nem sei como é que se conquista uma garota. Não posso nem imaginar. Existem mil maneiras. O importante é você saber do que ela gosta. Gidastca olímpica. Não, fora isso. Ah, sei lá, cara. Bom, então o jeito é recorrer às coisas mais comuns, mas que toda mulher gosta. Presentinho, flores, caixa de bombom, poesia. Poesia? Tá aí uma coisa que eu acho que ela vai gostar, cara. Poesia. Só que eu não sei nada de poesia. O máximo que eu sei rimar é solidão com o coração, Dado. É, não é uma boa rima, mas você não precisa ser poeta. Não? Não, não. Eu posso te ensinar alguns trechos de alguns poemas, sonetos, trovas, que dão maior ibope com a mulherada. Pode começar. Bom, deixa eu ver uma bem bonita. Entendeu? Angela, agora que a gente já terminou matemática, vamos estudar português, que a gente se livra logo, né? Ai, sabia que é a matéria que eu mais gosto? Português? É, principalmente quando tem interpretação de texto. Poxa, quando a professora dá redação lá na minha sala, eu erro tudo. Ah, eu não. Eu adoro escrever. Eu vivo escrevendo um monte de coisa aqui na minha agenda. Ah, deixa eu ver. Ah, claro que não, Fabinho. Poxa, agenda é uma coisa super confidencial. É assim, mais ou menos parecido com o diário, sabe? O que você escreve de tão secreto nesse diário? Ah, várias coisas. Eu colo fotos, eu recorto coisa de revista, eu copio poesia também. Poesia? Você gosta de poesia? Adoro. Então vê se você gosta dessa aqui. Se o meu coração contasse os segredos que ele tem, tu veria nos meus olhos o quanto eu te quero bem. Ai, que lindo, Fabinho. Você leu num livro? Não, foi o Dado que me ensinou. Ah, então repete devagar aí que eu quero copiar na minha agenda. Pera aí. Olha, onde você cola essa foto aqui, ó? Essa foto minha com você e você põe a poesia embaixo. Uma foto sua? Seu metido. Não. Tá, tá bom. Vamos lá, vai. Se o meu coração contasse os segredos que ele tem, tu verias nos meus olhos o quanto eu te quero bem. Ai, Nani, o Nando precisa de ajuda. Eu tenho certeza que no fundo, no fundo, ele também quer ser ajudado. É, mas pra isso a gente tinha que saber várias outras coisas também. O quê, por exemplo? Você sabe como foi esse acidente? Não, isso nem o Nando sabe direito. Pois é, mas a gente precisa saber. E também era super importante a gente descobrir se a família do amigo que morreu realmente rejeita o Nando. Qual a posição da noiva em relação a tudo isso. Se os pais do Nando, sei lá, se eles fizeram alguma coisa por ele. E se eu conseguisse essas informações? Ai, Nani, você ia facilitar muito. Será que você consegue? Ai, não sei, Pan. Mas eu vou tentar. Ô, Nani. Vem cá, você tá tão empenhada pra ajudar esse rapaz. Você tá apaixonada por ele? Ai, sei lá, Pan. O Nando, ele é um cara super legal. É, ele é sensível. Ele é doce. Doce? Ele tá amargurado, mas eu acho que ele é uma pessoa doce, sim. Dá pra sentir no olhar dele. Olha, Pan. Pode até ser que eu esteja apaixonada, sim. Ou será que você não tá confundindo paixão com compaixão? É. É, porque atrás dessa agressividade toda, a gente percebe que o Nando é uma pessoa frágil. É, mas isso me atrai nele também. Me dá vontade de proteger, de pegar no... Ah, mas de qualquer forma, ele ainda tá apaixonado pela Carla. É, que complica mais ainda as coisas. Uhum. Mas isso não vai ficar assim, não, Pan. Amanhã mesmo eu vou a Petrópolis conversar com os pais do Nando. Ai, Nani. Vê lá se você não vai se machucar, hein. Ah, eu faria isso por qualquer pessoa.